Música Tem alguma princesa linda por aí, gente? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe minha amiga Bia, linda, pra você arrumar comigo aqui no Rio, gente, 40 graus. Tá bom? Hashtag Rio 40 graus aqui, galera. Total, gente, total. Quem tá acompanhando a gente no Instagram já tá sabendo de todos os lugares que a gente tá indo, a gente tá indo em cada lugar lindo. E eu que sou do Rio, eu nunca fui, tô conhecendo tudo com a Bia. Dile que eu vim de Curitiba? Tô turistando com a Bia, essa é a verdade. Mas tem que turistando. Esse cashware é super especial pra quem também tá no calor aí, gente, usou vários produtos que não derretem no rosto, que ficam bastante tempo durante o calor, você pode suar, que vai manter ali, vai conseguir segurar por bastante tempo. Protetor solar, tá? A Bia não usou protetor, mas ela usou o CC Cream, que tem fator de proteção, né, amiga? Porque eu venho do Sul, né, galera? Então lá não usa muito protetor, não. Aqui, né, tem que usar na quente. É, tem que usar o tempo todo, tem que usar. Já vou pedindo que eu sou pedona, tá bom, meus amores? Já clica em gostei. Clica no gostei, por favor, pelo calor. Clica, clica. Clica no gostei, porque tá muito quente, tá? Sem ar, sem ventilador, só pra o som ficar bom também pra vocês, porque senão vai ficar horrível pra ficar lá atrás, assim, ó. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, e se vocês querem se arrumar junto com a gente, continua assistindo o vídeo. É que a gente, vem lá, vem. Então, amores, eu vou começar aplicando o protetor solar, e a Bia, ela aplicou o CC Cream, que tem fator de proteção 50, e o meu protetor solar facial, ele tem fator de proteção 65. A gente aplicou em todo o rosto, pra proteger bastante, porque o sol tá demais. Aí eu usei também o protetor de lábios da Bepantol, que ele é maravilhoso, que tem deixado meus lábios super, 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 abeludados. E logo depois eu apliquei o BB Cream, bem levinho, ele tem a cobertura bem leve, bem natural, mas mesmo pra tirar um pouco algumas imperfeições que eu tenho pelo rosto. Depois eu apliquei o corretivo, porque, gente, eu tô vivendo de corretivo esse verão, e a Bia fazendo uma graça aqui, né? E aí eu aplico o corretivo nas áreas que eu achei que não cobriu tanto, como minha olheira, algumas partezinhas próximas ao nariz, Foi bem simples, gente. A maquiagem de hoje é bem simples mesmo, bem dia a dia, pra quem tá no verão, quem tá no calor, tá precisando muito, que não desmanche durante o calor, durante o dia a dia. E eu vou aplicando pó compacto, enquanto a Bia vai preenchendo a sobrancelha dela. E agora eu tô viciada nesse pó soleil da Vult, eu tô amando deixar a pele super iluminada, ao mesmo tempo que dá uma bronzeada e contorna o osso do rosto, né? A Bia também tá super viciada, ela vai usar tão bem. E agora eu vou fazer minha sobrancelha e a Bia vai contornar o rosto, dar uma bronzeada na pele. Agora, gente, uma caneta delineadora que nós duas estamos viciadas, é essa da Maybelline, que é maravilhosa, faz um gatinho perfeito. Ela tem um pincel chanfradinho, então fica incrível. E eu vou marcando o côncavo com uma sombra bem clarinha, uma sombra bem fria, na verdade, um marrom frio. E depois eu aplico na pálpebra móvel um tom de creme bem mate, sem cintilância nenhuma. E começa o meu delineador, que vocês tanto amam. A Bia fazendo graça, gente, ela adora. E eu vou fazendo meu delineador, pouquinho em pouquinho, com muita calça. Delineador pronto, agora a gente vai pro batom. Eu usei um da Super Gloss, que é maravilhoso, gente, é cor 27. Inclusive lá no meu Instagram tem como eu aplico e tudo mais, eu tenho certeza que vocês vão gostar, corre lá pra ver. E com a mágica da edição, estamos prontas. Cabelo, acessório e look prontas. E aí, amores, gostaram? Então, meus amores, vocês gostaram que eu trouxe a Biazinha linda aqui, gente, pra você arrumar frio nesse calor, né, amiga? Gente, que calor. Muito quente. Muito calor. Por isso que eu fiz uma maquiagem, um look bem fresquinho, eu tô usando um cropped branco, a Bia tá usando um cropped preto. E eu fiz um coquinho, assim. Porque, gente, eu não aguento meu cabelo solto no verão, é muito, muito tenso. Então eu coloquei uma florzinha aqui pra dar um charminho. E o meu é o Au Naturalei. Sabe prendeu, soltou, tá bom? Dá uma amassadinha, like, deselebente e tá feita. E foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar em um vídeo pra juju. Que quando vocês querem que gostem, eu fico muito feliz. Eu começo a me inspirar e fazer mais vídeos aqui pra vocês no canal. Se inscreve aqui embaixo no canal pra você receber vídeos novos. Se inscreve no canal da Bia também. Também corre lá. Clica na carinha dela aqui, ó, linda. Clica lá na carinha dela que vocês vão ser direcionadas no canal dela. E se inscreve lá que vai ter muito vídeo comigo também, né, amiga? E deixar o jujubo agora e o beijo de janeiro. Então foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.